Hermínio Félix e o bonde do serrote Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões O Pichibu e o Raivado O Pichibu e o Raivado Toda a tropa de Hermínio Félix O Pichibu e o Raivado Pichibu, Pichibu, Pichibu Toma, 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 toma do Pichibu Toma, 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 toma do Pichibu Uh, 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 uh Toma do Pichibu, uh, uh, uh Toma do Pichibu Eu vou bichar no poste, viu? Hermínio Félix ao vivo Vou mandar um refrão Não preciso de citrago Vou mandar um refrão Não preciso de citrago E, cruadão de whisky do modo Pichibu brabo E, cruadão de whisky do modo Pichibu brabo Cruadão de whisky do modo Pichibu brabo Puxa o cabelo dela, puxa o cabelo dela, puxa o cabelo dela Vai Pitbull em raiva, toma, 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 toma O Pitbull em raiva, porra O Pitbull em raiva O Pitbull Toma, toma, toma do Pitbull Toma, toma do Pitbull Pitbull, 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 Pitbull O Pitbull em raiva, sou o Pitbull agora, meu Sou o Pitbull O Pitch é mais brabo que o Pitbull, viu? O Pitch, meu cachorro Sansão Vem Sansão, o que é esse? Aumenta o paredão, joga a mão pra cima, hein? Vai, faz o sinal da festa, vai, faz o sinal da festa Faz o sinal da festa, faz o sinal do Pitbull raivado O Pitbull raivado, toma, toma, toma O Pitbull raivado, toma, toma o Pitbull, o Pitbull raivado O Pitbull raivado, o Pitbull raivado O Pitbull raivado, toma, toma o Pitbull, o Pitbull, o Pitbull O Pitbull, o Pitbull, o Pitbull, o Pitbull, o Pitbull É Minho Félix, o Pitbull, o Pitbull Aumenta o paredão, que chegou Hermínio Félix Aumenta o som, aumenta o som O famigerado Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o macete é gostoso Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, porque o macete é gostoso Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu pompom Batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Batendo na minha cara, dando tapa no meu corpo Batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Batendo na sua cara, dando tapa no seu bunda, bunda, bunda Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões O Rei da Chuca Tamo junto da rapazeira da Bahia Estourou! Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Batendo na sua cara, dando tapa no seu bumbum Toma, 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 toma Batendo na minha casa, dando tapa no seu bumbum Batendo na sua cara, dando tapa, dando tapa, 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 tapa Hermínio Félix, eu bonde do serrote Hermínio Félix, eu bonde do serrote Cabelo pretinho, disfarçadinho na régua, comentado nas favelas como o queridinho por essa Costurado, bigode feno, nós não rende pra ninguém Costurado, bigode feno, nós não rende pra ninguém Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Cabelinho pretinho, disfarçadinho na régua, comentado nas favelas como o queridinho por ela Costurado, bigode feno, nós não rende pra ninguém Costurado, bigode feno, nós não rende pra ninguém Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Sucesso do meu parceiro Kevin Mais um show com a qualidade Tem vinho grava-se, 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 o rei dos paredões Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode ser o filho da puta, me fode, seu filho da puta Me fode do senhor Posturado e calma, ela me chama de amor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Mais um show com a qualidade Tem vinho grava-se, tem vinho grava-se, tem vinho grava-se, tem vinho grava-se, o rei dos paredões Tem vinho grava-se, 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 tem vinho grava Puxa o trio filé da puta, Hermínio Félix ao vivo O Famigerado O Famigerado O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me aduixa o meu rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro boiçoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me aduixa o meu rato Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro boiçoso Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredóis Tiro de Cachaça Certeiro no coração O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro boiçoso O Famigerado O Famigerado Toma, toma Toma, toma Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro boiçoso Pra esse erro boiçoso Surra, que paridão O Famigerado Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um tal de ploc, ploc Vai preto gostoso Não para caralho Vai preto gostoso Não para caralho Vai preto gostoso Não para caralho Não para, não para, não para Vai preto gostoso Não para caralho Vai preto gostoso Não para caralho Vai preto gostoso Não para caralho Vai preto gostoso Sucesso Parceiro John Swing T10 Vamos juntos Salvador Vai preto gostoso Não para caralho 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 Vai preto gostoso, não para COA Alho Deus so tome tome tome, ela so bota 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 É um tal de PLOK PLOK A A A Vai preto gostoso não para COA Alho Vai preto gostoso não para COA Alho Vai preto gostoso não para COA Alho Não para, não para, não para Vai Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Borde do Senhor Borde